Oi viajante, tudo certo com vocês? Tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão ansiosos para ir para Porto de Galinhas? Estão? Controla essa ansiedade aí, viu gente? Alguém já conhece Porto? Alguém já veio aqui em Porto? Fala para mim aí, deixa nos comentários, deixa nos comentários para eu saber aí, beleza? Cara, muito legal aqui, viu? Olha, estou aqui entre as jangadas, aqui é um desembarco da jangada, não pode tomar banho aqui, a não ser que não esteja passeio, né? Mas quando tiver passeio não é legal tomar banho aqui por conta de acidente, né? Gente, para quem não sabe, o passeio custa R$50,00 de jangada, é um passeio que dura uma horinha aí, Muito legal, ele se leva lá para as cintas naturais, tá? Lá tem direito, acho que o colete e o óculos de mergulho, bacana, viu? Olha só, é um passeio tradicional aqui em Porto de Galinhas, muito bacana Te aconselho até, na minha opinião, né? Pode ser que eles façam mais para ter visibilidade, ver o mapa do Brasil, os peixinhos, eu acho que 0.4, viu? 0.4 a 0.0, acho que é ideal, tá? Eu acho que eles fazem até 0.7, né? Mas a visibilidade vocês não vão ter, de ver os peixinhos, que é o Tabastão um pouco alto, né? Não está alto, né? Mas para tirar foto dos peixinhos, ver os peixinhos não tem como, né? Maré baixa, maré baixa 0.7 é maré baixa, galera, tá? Muito legal O que vocês fazem, parceiro, 0.7? O que vocês fazem? Vai ter 0.9 0.9 Só não vai ter aquela visibilidade de ver os peixinhos não, né? Vai pegar os R5 que eles puderam É Ah, é legal Aí ele falou que vai ter 0.9, né? Vai também 0.9, gente Agora só não vai ter aquela visibilidade que eu falei para vocês Tranquilo? Obrigado, irmão, pela informação Olha, eu falei para vocês, ó Então, o ideal acho que é de 0.400 Para ver os peixinhos, tirar foto É bem legal Até 0.9 eles fazem, aí Informação para vocês, viu? Em primeira mão Tem uma fila ali, ó Fila de gente para fazer o passeio Nildo É Estou só com o cartão Tem um acréscimo no cartão? Tem, galera Tem um acréscimo de R$53 De R$50 Dinheiro Pix, R$53 No cartão Tranquilo? Tem um acréscimo de R$3,00 aí Para fazer os passeios aqui, ó Olha que legal Que jangada bonita essa daqui Todas são lindas, né? Aí tem umas que é mais bonita do que a outra, cara Olha essa daqui Porto de galinhas É muito legal Esse pessoal aqui de amarelo São um jangadeiro, viu? Aqui está o Joselito Legal que tem os nomes dele na camisa Joselito ali é o É o Neco Olha o filho aqui, ó Os pessoal organizando aqui Olha o ticket Aí tipo, comprou lá Vocês compram lá em cima Entrega o ticket Para o jangadeiro Tranquilo? Muito fácil Os pessoal organizando aqui, ó Top, hein, gente? É um passeio tradicional Aqui em Porto de Galinhas Né? Se tiver em Porto de Galinhas Faz esse passeio, galera Que vale muito a pena, viu? Conhecer as piscinas naturais Deixa eu me apresentar para vocês Eu me chamo Nildo Duarte Esse é o canal TubeVlog É um canal voltado mais para Porto de Galinhas Né? Se você quer viajar para Porto de Galinhas Você está no canal certo, viu? Está no canal ideal Já se inscreve no canal Já atualiza o sininho aí de notificação Quando eu soltar mais vídeo Vocês recebem Tranquilo? É um canal muito legal Que eu mostro também Como é que está o clima Né? Muito legal, gente Então, pode confiar em mim Meu Instagram Para quem quer ficar mais próximo de mim Quer conversar Tirar Suas dúvidas Meu Instagram Vou deixar aqui na telinha para vocês Que é o Nildo Duarte Nildo Underline Duarte Duarte com dois E Pode conversar comigo Pode seguir lá o canal O Instagram Que eu passo Marés para vocês Eu passo Talbo da Marés Pode contar comigo Tira suas dúvidas De posada De localização O que eu souber Pode contar comigo Beleza, galera? É isso Saiu mais um passeio aqui Saiu mais um passeio ali Quantas pessoas? Quatro, cinco, seis Sete pessoas Oito com o jangadeiro Quatro adultos E uma criança E o jangadeiro Bacana Ali tem outro ali Seis pessoas Seis adultos Não, sete adultos E o jangadeiro Oito, na verdade Oito pessoas Top, viu? Top, viu? Jangadeiro aqui É tipo um passeio, galera Confiar, viu? Pode confiar aí Os pessoal daqui é nativo Conhece muito bem essa área Tem jangadeiro que trabalha aqui Há 30 anos 20 anos Então os caras conhecem muito bem Isso daqui, galera Tá? Muito legal Os pessoal aqui organizando aqui Associação do jangadeiro É tudo bonitinho, viu? Tudo aqui Não tem, olha O cara com a casa dentro ali Anotando os nomes É tudo certinho aqui, cara Não tem bagunça não, viu? Os caras estão chegando aqui Já compraram ali o passeio A cabine fica ali em cima Depois eu mostro pra vocês lá Beleza? Onde vocês compram O passeio ticket Muito legal, viu? Amigo, quantas pessoas na jangadeira? Sete pessoas Oito com jangadeira Olha aí, galera Sete pessoas na jangadeira, viu? Oito com jangadeira Valeu, Marcelo Valeu Tamo junto É o Marcelo Cuscui É o Marcelo Cuscui? E o teu nome? Meu nome é Messia Messia? Conhecido como Messia doido Messia doido porque é doido É doidão mesmo, né? É doidão da evidência aqui, ó Olha aí, gente O jangadeira é o Messia doido, viu? Chegar em Porto É o YouTube Vlog Olha aí, YouTube Olha aí, irmão Sete pessoas Oito com jangadeira, gente Tá certo? Eu tava em dúvida também Quanto as pessoas iam na jangada Mas é sete pessoas Na jangada E o jangadeiro oito Olha esse pescador ali, ó Vamos pescar, viu? Coisa boa Olha a fila, gente Olha essa fila É legal, galera Um passeio muito legal aqui em Porto Só tem passeio de jangada, Nilo? Não Tem passeio de bug De ponta a ponta, tá? Se não me engano Se não me engano Quatro horas 350 reais Quatro horinhas Vamos conhecer as praias Tá bom? Se você vir com mais gente O bug Cabe quatro pessoas, tá? Quatro pessoas no bug Cinco com o piloto Beleza? Se vir um casal Vai pagar 350 Se vir outro casal de amigos Vai pagar 350 Normal, tá? Não vai aumentar, não Por isso que é bom você vir com Você e mais um casal de amigo, né? Já racha lá, né? É bom, hein? Muito bom Tem um passeio de bug Ponta a ponta Conhecei as praias Aqui de Posto de Galinhas Com Muro Alto Muro Alto Cooper Aqui é a praia principal Que é essa daqui E Maracaípe Tá certo? Termina lá no Porro do Sol De Maracaípe Perfeito, viu? Esse é o passeio de bug Galera Também tem o passeio de paramotor Tá? O passeio de paramotor Bacana Acho que vocês já viram, né? Adrenalina A mil ali Meu irmão Top, top Demais Pra quem gosta de adrenalina O passeio de paramotor É ideal pra vocês Tá certo? Também tem passeio a cavalo, gente Aqui em Maracaípe Olha que legal Romântico, né? Passeio a cavalo Muito legal Beleza, gente? Muito bom Passei também, viu? O Quinho aqui, ó Jogadeiro Quinho É isso, gente Passeio maravilhoso aqui Em Porto de Galinhas Chegou em Porto Pra esse passeio, viu? Vou lá mostrar pra vocês Onde que fica A cabine Associação do Jangadeiro Aqui de Porto Vou lá mostrar pra vocês Onde que fica Fica Do lado do Itaoka Restaurante Itaoka Vamos lá É isso Passeio de jangada Tradicional De bulbo também Para motor A cavalo também tem Muito bacana, viu? E a vilinha E a vilinha Para vocês passear A noite gostosa Muito boa, viu? Restaurante Sempre Tem música Ouvir no restaurante Lojinha Tem artesanato Tem bastante Tem pra todos os boços Gente Pra todos os boços Pra todos os gostos É uma vilinha Bem completa Para vocês Muito bacana, viu? Aí tem a senhorinha Aqui da água Tá certo? A água mais barata De Porto e Galinhas É com ela, viu? Ela sempre fica aqui Na entradinha da praia Isso Coloca o chapéuzão É isso Tá? A água mais barata De Porto e Galinhas Dela, viu? Convida a galera Convida A melhor água De Porto e Galinhas É a água Da irmã Gracinha Gracinha Obrigado, irmã Gracinha Gente, quando chegar em Porto Viu? Procure uma gracinha Pra tomar aquela água Reladinha, viu? Melhor água É a da irmã Gracinha Obrigado, irmã Gracinha Obrigado Show de bola E aqui, ó A gente só compra o O ticket, tá? O parceiro de De jangada É aqui, ó Vou até mostrar aqui Olha só Dinheiro Pix 50 reais por pessoa Adulto 53 Um cartão Grato ou débito Tá bom? E aqui tá, gente Criança 3 anos não pagam Crianças de 4 6 anos pagam A metade E 7 anos pagam inteira Beleza? Aqui vocês compram O passeio de jangada, gente Ó Em frente Do caudinho do nenê E do lado do Itaoca Isso daqui, ó Olha aí Tranquilo? Gente, bom passeio Pra vocês Bom passeio de jangada Se de vista Pra chegar em Portugal Bem-vindo a Portugal De galinhas Aproveite esse lugar Maravilhoso Lugar aconchegante Lugar seguro Tá? Seja bem-vindo Valeu, gente Fui Tchau 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 Tchau